Afinal de contas, de que aspectos da nossa identidade nós precisamos nos lembrar para nos mantermos firmes no contexto da nossa batalha espiritual? Eu quero mostrar a você que João, nas orientações ou nas afirmações que faz nessa passagem, destaca três diferentes características da nossa identidade. Que servem de estímulo para nós, no contexto da batalha crista. A primeira verdade, é a verdade de que nós fomos perdoados em Jesus Cristo. João começa esta passagem dizendo, filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Irmãos, essa é uma das coisas mais fundamentais do Evangelho. Das quais nós tendemos a nos esquecer com o passar do tempo, mas da qual nós nunca deveríamos nos esquecer. Nós somos pecadores. Por natureza, nós somos merecedores da condenação do pecado, que a Bíblia chama de inferno. Mas, nós somos pecadores por quem Jesus Cristo morreu. E quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, cada um deles foi lançado no mar do esquecimento. De modo que Deus olha para nós e Ele diz, eu já não me lembro mais de nem um dos seus pecados. Isso é o que diz aquele que talvez seja o versículo mais conhecido da primeira carta de João. Lembra daquele versículo que a gente lê em várias das nossas liturgias, nos momentos de confissão de pecados? Primeira de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. E a gente tem a ideia de que Ele está falando assim de um momento específico, toda semana, quando a gente confessa. Na verdade, o que João está dizendo é, se você concordar com aquilo que Deus diz a seu respeito. O que Deus diz a nosso respeito? Que nós somos pecadores. Se você concordar com aquilo que Deus diz a seu respeito, e abraçar a Jesus Cristo como a sua única esperança de salvação, João diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção a essa palavra. Ele é fiel e justo. Se nós abraçamos a Jesus Cristo, e Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, deixa eu dizer uma coisa a vocês, com todo respeito e solenidade diante de Deus, nem Deus pode nos condenar mais. Por quê? Porque agora é em Cristo, e por causa dEle, o nosso perdão é uma questão de justiça. Cristo pagou pelos nossos pecados, e porque Deus é justo, Ele olhará para todos aqueles que estão em Cristo, e os verá como tendo cada um dos seus pecados pagos em Cristo Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.